Ei, fala oi. Fala oi. Giovana? Tia, cadê a tia? Fala oi pra titia. Mamãe, titia. Fala oi. Fala oi. Oi, fala tia, tia, tia. Tia. Titia? Segura aqui dentro que eu vou lá com a sua roupa dela, que não ela vai. Bebê, fala a tia. Tia, 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 tia. Joga beijo, joga beijo. Que linda! Ui, que coisinha mais linda. Joga beijo, joga beijo de novo pra titia. Joga beijo pra titia. Bebê? Joga beijo. Beijo, assim ó, ó. Assim ó, ó. Ela jogou beijinho, tá vendo? Que beijo. Bebê. Fala, tia. Fala, tia. Cadê a tia? Tia, 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 tia. Obrigado.